Nossa, o Klaus tá onde, mãe? O Klaus tá numa sauna, véi? O que é isso, véi? Tá no porão? Pô, tudo escuro. Eu acho que ele acendeu o Nargas. Vocês, vamo lá, clã, vamo lá, vamo lá. Começando aqui com o ataque do Stars da equipe da nave, valendo a permanência. Iniciando aqui esse World's Warmer, ele vem com o Blimp. Castelo de clã ali saiu, ele tá com o seu Blizzard aqui, o Stars da nave. Alvi, tá usando ali, tá repetindo o feitiço da invisibilidade. Alvivaço por aqui pra vocês, convidado especial, marinado na transmissão e vem ataque aí do Stars. Ele já pegou o CV, o tornado foi desarmado por aqui, lá pela esquerda. Ele dropa sua rainha arqueira, puxou ali o Lava Round. Galera chegando agora, bom dia pra todos vocês, dá aquela fortalecida, compartilha, clã. Foi uma doença esse começo? É, mas não tá safe, tá tudo planejado aqui. Mas o importante é o que importa, o importante é que pegamos aqui a guerra, né não? Vamo lá, ele tem um drop aí de dois Lava Rounds, 28 balões na mão. Rainha arqueira pela esquerda, deu um pequeno relógio aqui, mas voltou. Daqui a pouquinho eu preciso parear aqui o tempo com o tempo do Mari. Ele vem com o Super Goblin, mas aqui embaixo pela mina, dropou o seu Rei. Lembrando que eu não controlo o Zoom, tá? Então, é tudo, tudo é Super Cell, clã. Aqui é tudo pra zão aí da Super Cell. Vem o Ice junto do Rei, reizão ali campeão, com a tocha olímpica na mão, pegando fogo. Ele tá fazendo o seu suí. Já levou praticamente meia parte das defesas ali, né? Da parte de cima do layout, gastou a habilidade do Rei. O Rei vai forçar um muro maximizado pra tentar chegar até a Rainha Arqueira. O Ice estourou, vem a campinha real aí do Stars. Ele fez boas quebras de muro. Abre o acesso da Rainha Arqueira pra hitar a águia. Jogou a invisibilidade ao Stars. Agora ele vem dropando. Lava Round com balões aqui pela direita. Grande guardião aí pra acompanhar. Tem a habilidade da Rainha ainda permanente na sua mão. Vai fazer a utilização agora. Vem a sequência aí do Stars pela direita. 60% aqui já foi, já era. Ele gasta a habilidade aí da Rainha Arqueira. A Rainha Arqueira ainda conseguiu levar a campinha real e tá preula. Lava Round passou, tá fazendo tanque da defesa aérea, balões imortais. Congelou aqui o Stars. Ele vem acelerando. Aqui acredito que já era 1 a 0, hein, Mari? É, aqui já foi. É, aqui já ficou bem complicado aí, selinho bases. Selinho bases. É, mas é porque o Stars é especialista nesse tipo de hit, né? Acho que foi muito tempo que eu não vejo ele errado. Na verdade, acho que todas as guerras que eu transmiti aí que o Stars atacou, ele deu pt com essa variação. Então, puxado aí para o pessoal aí do Clash Chips. Exatamente. O Mari Koko... Ele sempre faz esse blimp safe. Ele sempre faz esse blimp extremamente tranquilo no CV. Pega o CV e o castelo e depois faz um suicide e dropa, né? Ele tem uma execução muito absurda desse hit aí. É um blimp bem de boa mesmo, né? Pega o CV e o suicide, ele rendeu bastante. E ficou pouca coisa ali. E consegui finalizar. Ataque do P. Castro aqui, ó. Tá pegando a parte central ali com o esqueleto, padrão. Vou fazer o Esquelalú mesmo. Vamos ver. Ó, consegui pegar o monólito e o castelo. Com menos invisibilidade ainda. Tá? Acabou que sobrou uma. Tem duas acelerações. Um esqueleto, três gelos. Vamos ver. Aparentemente ele vai fazer um swing. Pegando o CV aqui. Acho que sim, tá usando bem pra funilar. Deve botar o rei pegando o disseminador. Com a heroína. E a rainha no CV aqui. É, padrão aqui, tá? Não tem nada muito diferente. Só que tem o rei no CV ali. O rei no CV pode ser que enche um pouco o saco ali dele. Tem uma invisibilidade também. Vai ter que gastar um gelo. Safe, a rainha tá vindo por aqui. E ele quer a heroína pegada multi. Padrão aqui, tá? Vamos ver. Vamos ver se ele consegue pegar aqui. Bom, aparentemente tá de boa. Ele conseguiu pegar ali. Porque não tinha muita tesla. Nem caveira. A rainha tá vindo por aqui. Tá usando uma caçadora pra... Se bem que essa caçadora não tá... Ah, ele usou um golem aqui. Ah, ele usou um golem aqui no CV. Em vício extremo, é. O pecaço gosta de colocar a câmera de cima assim, véi. Sempre essa mesma doença, véi. Ó. Agora ele tá... Analisando. Bom, ele já conseguiu deixar o CV... Nossa, mano. Ah, a rainha voltou. Achei que a rainha tinha... Achei que a rainha tinha bugado, véi. Bom, ele acabou até economizando o gelo do CV. Deu ótimo pra ele. Bom, a primeira impressão é que tá indo bem aqui. Ele vai dropar aqui, ó. As três horas. Acelerar rápido com o gelo pela inferna aqui. Ah, não. Ele soltou o guardião aqui, ó. Pra soltar caçador e poder guardião. Safe, acelerou. Pegou a rainha. E o balãozão tá passando o carro. É, é. Aqui já era. Aqui é muito difícil segurar isso aqui. Tem muito balão ainda. Tem balãozão lá em cima. Tem 13 balões aqui embaixo. Ele tá pegando o seminador. Tá vendo que ele tá cadenciando o balão, mas é por causa da boa vermelha. Às vezes ele não quer um grupo de balões muito grande morrendo tudo pra boa vermelha. Nossa, sabe que vai ser feio ainda, mano? Não é possível? Acelerou? Não, não. Tem muito balão ainda, véi. Nossa, sabe que vai ser feio ainda? Não, acho que não. Eu acho que é PT. É PT. É que geralmente tem boa vermelha em volta da single, mas acho que ele já desarmou tudo. É PT ainda. Nossa, mano, que drop foi esse, véi? Nossa, o drop foi meio estranho, né? Parece que não tava indo, mano. PT, véi, PT. Pecastro Drops, né, Mari? Pecastro Drops, clã. Nossa, mas esse drop foi meio estranho, véi. Certo, meu. Ataque do Gaku, da nave, Queen Walk e Drag. Ele que vem aí com essa variação, tá com oito dragões aqui. Dropou a rainha aqui embaixo, de frente ao compartimento do CV. Ele vai fazer um out com o feitiço do retorno. Já faço aí o ajuste do out do Mari. Galera, obrigado pelo feedback aí de vocês. Fechou tudo novo de vaso aí. Realizou a quebra de muro aqui o Gaku. Abra o acesso da rainha pra entrar no compartimento do CV. Lá em cima ele deixou o trabuco aqui o Gaku. Lembrando que quem perder tá fora, né, clã? Tornado foi desarmado, vem a invisibilidade pra cima da Queen. Rainha Arqueira pegando ali o CV. Castelo de clã saiu, ele gastou a habilidade da rainha e agora recolheu. Gastou ali o feitiço de retorno. Trouxe de volta a rainha Arqueira com as suas curadoras. Do castelo do Leozinho. Saiu ali balão foguete e love a hound. Ele repostou a rainha na base aqui embaixo, por volta das quatro, cinco horas. E dropou seus dragões lá pela esquerda. Um minuto e cinquenta, usou a habilidade do rei. A torre da fúria e da defesa foi ativa aqui na base do Léo. Em contrapartida vem a habilidade do grande guardião aí do Gaku. Um minuto e quarenta por aqui. O walkie tá próximo ali ao compartimento da inferno. No modo múltiplo vem o gelo aí do Gaku. Dá o zoom, produção! Aproxima pra nós que a gente não enxerga. O lava hound tá lá, perdão, no meio do rolê, ó. Estourou, os dragões estouraram. Lava, lava, puppy agora. A rainha está dentro do compartimento. A questão maior é esse monólito aí, cara. Monólitozão isolado. Agora tá agindo na fúria pra cima desse walkie. Vem a campinha real aí do Gaku por dentro. Tentando buscar esse inferno no modo múltiplo. Um a um já nesse placar. E o Gaku aparentemente vai conseguir improvisar aí bem o suficiente. Acabou perdendo a sua rainha arqueira no Queen Walkie. Tem só o escudão da campinha real. Alguns dragões rodando lá por fora, lá por cima. Acompanhados do grande guardião. O escudo foi jogado, a curadora veio curar, mas a campinha caiu, clã. Cai a campinha real do Gaku e acredito que é feio aqui, Mari. Duas estrelas. É, aqui é feio, aqui é feio, aqui é feio. Acontece que ele acabou tendo que desperdiçar o poder da rainha no Severo. Ele jogou uma fúria, o poder da rainha. Acho que talvez foi testado pra isso aí, não sei. Porque o Gaku tava fazendo muito esse ataque. Basicamente o único ataque que ele tava executando. Exato. Então pode ser que aquele tornado, você vê, ele puxou a rainha. Ele teve que usar não apenas uma fúria, mas teve que usar o poder. Sim, sim, puxada. Ele cai. Vai lá, Mari. Ó, vamos ver o ataque do Pato aqui. Vamos ver o Pato, mano. Ó, o Pato tem um microfone igual o nosso aí. Ó, Bruna. O Pato é nosso. Ele ganhou também o kit streamer. Ó, blimpou. Bom, blimpou ali no CV, tranquilo. Tá fazendo blizzard também, que é um dos ataques mais fortes dele. Tá limpando aquela parte. Bom, aqui o CV vai ficar invisível. Mas tem o rei. Talvez seja até bom pra ele, que ele consiga pegar o... Nossa, nossa, ele mandou isso no mago, véi. Bom, mas ele tá conseguindo pegar. Acho que ele ainda pega o CV, mano. Nossa, ele teve que congelar, mano. Pegou o CV? Nossa, não pegou o CV, véi. Vai ter que improvisar balão. Nossa, aqui já deu uma... Uma certa doença aqui, tá? A invisibilidade, você vê ali, o mago acabou bugando no rei. Aqui ele teve que gastar todas as invisibilidades. Ele ainda teve que gastar um gelo. Bora ver aqui. A rainha tá limpando essa parte aqui de baixo. Safe. E aparentemente ele vai entrar pelo disseminador, né? Tá com o cara que vai fazer isso. Ali com o rei e rainha, deve soltar a heroína às nove. Pra depois conseguir limpar a parte do monólito. E dropá-la por cima, né? Vamos ver. Poder do rei vindo por aqui. Safe. Ó, gigantinho com a rainha. Dois magos. Esses magos é mais pra funilar os heróis. Pra não ter chance da rainha rodar. E ele meio que já tá dropando, né? Que é o padrão pra... Porque daí protege a heroína nesse hit. Ele quer a rainha entrando ali no miolo da vila. É, mas aqui tá meio puxado esse drop, hein? Tem uma fúria ainda. Ele tem que usar o poder guardião aqui. É, mas aqui não vai dar, não. Aqui tá muito puxado. Tem muita defesa ainda. Ó, heroína acabou morrendo. Tem o poder da rainha. Vai conseguir pegar a águia. É, mas tem muita defesa ali na parte central. Eu acho que nem que tivesse dado certo o Seaside. Provavelmente seria PT isso daí. Porque ficou muito puxado. Três múltiplo drop. Junto com uma fúria no meio. Aqui não vai conseguir finalizar, não. A gente tem que ver o percentual. Congelou aquela defesa ainda. É, mas ele não vai conseguir pegar um percentual maior do que o Gaku, não. O Gaku deu 85 por aí, se não me engano. É, não encaixou aí o pato, hein? É, ele não vai conseguir finalizar aqui. É, ali já começou meio errado o blimp ali. Mas acho que mesmo que o blimp tivesse pego tudo que era pra pegar, o drop tava muito puxado. Tinha muita coisa pro drop. Aí ficou 80%. Ó, o Pablo falou aqui que quem ganhar tá safe. É, vamos torcer, vamos torcer. E aí, Mário, esse é o código criador. Fiquei de castigo por três meses sem celular depois disso. Tenso, mano. Tenso. Ó, ataque do Berna, vai lá. Bora lá, clã. Ataque do Bernaldinho. Queen Walk, Lalum dele. Ele que nem faz Walk, Lalum, né? Dropou a Rainha pela esquerda. Usou ali um gigantinho. Pra ver se tinha ali algumas Teslas, algumas traps. Acabou desarmando parte do Castelo de Clã. Pra galera aí acompanhando. Bom dia pra todos vocês. Sejam muito bem-vindos aí a essa transmissão. Guerra decisiva por aqui. Aquecimento para o Mundial de Clash of Clans. Agora vem as curadoras aí do Bernal. Rainha aí com a skin cabeçuda. Caminhando aqui por baixo. Ele deixou uma arqueira ali pra finalizar aquele acampamento. Rainha contra Rainha agora. Vem a fúria do Berna. Vem o Gelinho. Nossa! Perdeu a habilidade da Rainha Arqueira. Meu Deus. Ele entrou ali com a broca, né? O cerco. A escavadeira. Vem ali com um Ice pra fazer a distração da Inferno. No modo simples. Castelo de Clã ali saiu. Tá bem em cima da broca do Berna. Os dois lavas e os bolões foguetes armaram várias traps. Dropou fúria ali o Bernal nos seus yetes. E os yetes pegaram o disseminador. Pode pegar a besta. Nossa, Rainha forçando o muro, Rainha. Você é burra? Volta, Rainha. Você vê todo o seu lado, filha? Nossa, mano. Volta, Rita. Lá é a clã. Lá é ela. Ela forçou o muro. Agora parou pra ritar ali o castelo de clã. Bernaldinho dessa vez de toca ali. Concentradíssimo no seu ataque. Vem o Venano pra lidar ali com os lava pups. Vem mais uma fúria do Bernal. A Queen pode caminhar pra direita e pode garantir o centro de vila. Ela tá numa posição ali bem esquisita. O CB ficou invisível. Não vai pegar o CB essa Rainha Arqueira. Lá por cima, pela esquerda, vem a campinha real. E o Rei gastou mais uma invisibilidade. Aí o Bernal. Um minuto e vinte. E agora ele vai precisar improvisar, clã. Vem aí o improviso dele. Bernal no improviso. Ele vem de lava round. Vem com os balões pra cima do CV. Campeão real pegou aquela Torre Inferno no modo múltiplo. O centro de vila não tá ativo. Segurou oito balões na mão aqui o Berna. Agora vem a fúria. Centro de vila ativo. Ele usa a habilidade do grande guardião. Conseguiu passar por essa parte do CV. Campinha real pegando a águia. Ainda com o seu escudo. Os balões estão no coração da base. Imortais. Vem o gelo do Berna pra cima da semana. Dorag irritando bastante. Cadencia ali alguns balões. Será que ainda dá, clã? Será que ainda vai? A campeã real tá sendo curada pelas curadoras. Leva as mãos à cabeça. Já o Bernal. E aqui foi na trave. Mari, não deu bom pra ele. É, acontece que a rainha deu uma certa bugada ali, né? Ela meio que forçou o muro tentando pegar as caveiras. Mas mesmo depois do Yeti tendo limpado aquela parte toda. A rainha continuou bugada no muro. Não sei que doença que deu ali. Porque geralmente quando limpa o compartimento. A rainha, ela meio que redireciona. Mas aparentemente ela tava forçando pra tentar pegar aquela cabana do construtor. Aí ela bugou e não veio pro CV. Mas o percentual, ele improvisou bem. Ele improvisou bem. Mesmo a rainha rodando, ele conseguiu improvisar muito bem. Deu 86 ainda mesmo, dando errado. Deu mais percentual que o gaco ainda. De vila. Vamos ver o ataque do Léo aqui. Olha o Léo aí, ó. Nossa, o Léo deu uma fortalecida. Ele tá com uma cadeira gamer agora. Monstro, hein? Bora ver aqui, ó. É. Ele vai entrar lá pelas 9 horas. Fazer um Alclalum. Vamos ver. Essa aí tem 3 multi. 2 multi juntas no meio ali. Também é configuração de layout box. E aparentemente ele vai fazer o drop pelo CV, né? Ó, ele tá usando a broca também. Parecido com o que o Berna fez, ó. Tá usando a broca pra tentar pegar o compartimento do disseminador com a besta. Nossa, tem que jogar uma fúria aqui, hein? Jogou. Nossa, ele quase... Nossa, ele quase perdeu o poder da rainha aqui, velho. Aqui, aqui, aqui o pessoal tem um certo cálculo aqui, né? Ó. O pessoal tá usando a broca porque o balãozão tá de frente pro dispersor ali, né? E o blimp também. Então a broca acaba dando um pouco a mais de dano. Mas ele não conseguiu pegar a besta, hein? A besta ficou de pé. Você que vai encher bastante o saco da rainha ali. E como tem o dispersor, ele não consegue quebrar com o balão também. Mas acho que tá... Não sei se a rainha chega a vir pra essa besta aqui, tá? Ó, soltou o rei lá por cima. Esse rei entra? Ou ele vai quebrar pro rei? Esse rei tá meio estranho. Ah, não. Ele quebrou pro rei lá em cima, tá? Safe. O rei tá vindo por lá. Ele vai... A ideia dele é o rei pegar... A heroína. Obrigado aí, ó. Tomoio. Salve. Tamo junto. Mandou um sub aqui, ó. E acabou que a rainha veio pra... Pra bezer um jeito de outro. Ó. Quebra a monstra também. Pra conseguir quebrar em cima daquelas infernos. Fúria. Ele vai dropar aqui pelas três, ó. Nossa, ele perdeu a rainha, véi. Nossa, a rainha na fúria... Meu Deus, véi. A rainha na fúria matou a rainha dele, mano. E agora, véi? Balão, vem pra você ver aqui. Tá puxado aqui, véi. Nossa, também tão bem, véi. Nossa, a rainha na fúria acabou com a rainha dele, véi. Acelerou. É, aqui ele consegue pegar pra você ver. Tem muito balão. Tornado, véi. Olha lá. É, o tornado, mas ele vai conseguir pegar meio que no talo aqui. Nossa, a rainha na fúria acabou com a rainha dele muito rápido, mano. Não deu nem tempo. Pior que a rainha pegar as multas e tudo do meio. E a CPT, eu acho, véi. Nossa, aqui deu uma doença, mano. Vai ser 80%. 80 e pouco, eu acho que ele pega, véi. A guerra tá bem equilibrada, Mari. 7x7 agora. 7x7. Vai ficar parelho também. Vai equilibrar, mas esse ataque do Leo era PT. Se ele não perde a rainha ali. Mas se bem que é porque a rainha do cara tava na fúria. Então, um hit dela acabou matando a rainha dele mesmo no poder. Ele não teve tempo, mano. Guerra dos membros? E aí, Minato? Bom dia. Guerra dos membros com o Klaus e o Leo. É, é porque o pessoal, sempre que o pessoal dá feio, fala que é membro do meu canal. Tô ligado, tô ligado. Bora lá. Esse penteado aí tá massa, véi. Tá ruivão, Kazuma. E bora. Bora que o Kazuma vem aí de Queen Walk e Drag Rider. Iniciou o ataque ali com o Super Goblins. Colocou a sua rainha aqui embaixo. Ô, Mari, passa o seu tempo pra mim só pra ver se a gente tá pareado aí. Eu tô com 2,50. 2,49. Isso, tá no futuro, então, véi. Isso, tá no futuraço. Mas daqui a pouco a gente ajusta. Ó, quebrou o muro. Rainha Arqueira irritando ali a Torre Inferno. A Torre da Invisibilidade foi ativa. A rainha ficou meio perdida. Tá irritando a defesa aérea. Ele tá blimpando aqui o centro de vila, o Kazuma. O blimp tá lá. Chegou até o CV. Beleza. Ele blimpou com antibombas. Castelinho antibombas aí que ia pegar o CV sem gastar nenhum feitiço. Do castelo brotou ali lava round com balões foguetes. Vem a fúria pra cima da Queen. Centro de vila caiu aí da defesa do Lupizeira. Ele tem 5 Drag Hiders na mão pra buscar essa finalização. Rainha Parada apanhando de duas bestas. Irritando o Lava Pup. Ele usou Arqueira, usou Fúria pra dar aquela ajudada. Já tem um tempo a Queen vai caminhar pra direita. Ele usa um balão ali pra testar. Acabou não passando em cima da Bomba Preta. Agora vem o segundo balão teste aí do Kazuma. Torre da Invisibilidade reiniciou. Ativa mais uma vez. Agora combou muito dano. Rainha Arqueira, Disseminador batendo. Ele congelou, colocou a Fúria. Bebê Dragão pra Afunilar. E o Rei lá pela parte esquerda. A Águia tá ativa agora. A Idol Lupizeira buscando fazer essa defesa. Disseminador não para de irritar. Que deu um reload, mas voltou. Torre da Fúria agora foi ativa. Disseminador ficou furioso. Ele gastou Invisibilidade, né? Pra cima aí desta Queen. Gastou a habilidade agora da Rainha também. A habilidade do Rei foi jogada. Vem a Campeão Real lá pela direita. E vem os Drag Hiders aí do Kazuma. Um minuto e vinte e sete aqui pra mim. Ele dropou mais uma Invisibilidade. Mais uma Fúria no ar. Que a Rainha tá pegando o Monólito. Vai pegar? Ah, Laila! Brabo, velho! Pegou. Pegou aí então o Monólito aí do Lupi. Grande Guardião acompanhando o Campeão Real aí embaixo desses Drag Hiders. Lá em cima ele deixou a limpeza. Deixou ali os seus magos. A Rainha volta pra parte esquerda aqui do layout. Pro compartimento onde estava o centro de vila. E tá levando mais defesas, clã. Pegou a besta. Pegou a Torre da Invisibilidade. Ele tem mais ou menos um minuto aí pra buscar finalizar. A Rainha finalizando a Campeão Real. Gastou a habilidade do Grande Guardião lá em cima. Vai cair. A Águia subiu duas bombonas pretas. Mas tava todo mundo imortal. Ele tem um super quebra-muro. Aí o Kazuma pode quebrar pra Rainha sair, velho. Pode quebrar pra Rainha sair aí desse compartimento. Vamos ver, né? Embora ali mais embaixo é aberto. Sumiram os Drag Hiders. Lá em cima ficou só o Pet, a Fênix. E já foi. Aqui são duas estrelas. Tinha muito cara de PT para o Kazuma. Mas fechou em duas estrelas mesmo, Mari. É, sim, sim. Ficou um pouco puxada a parte final. Os Drag Riders abriram também da Defesera das 12 horas. É que acontece que a entrada ele usou o Blimp também. E eu acho que faltou um pouco talvez a Rainha entrar um pouco mais ali no meio da vila. Ele gastou muita coisa pra Rainha. Duas invisibilidades. Gastou um monte de gelo pra conseguir passar pela parte do monólito. E não conseguiu finalizar. Deu 85. É a média que o pessoal tá fazendo. Ataque do Lupe. Ataque do Lupe. Ó, o Lupe tá com uma ventania monstra ali, ó. Que que é isso, véi? Não sei. Vamos ver. É o ventilador, pô. Com um calorzão. Ele tá com o ventilador, mano. Ó o Lupe. O Lupe tá... Ó. Aqui ele tá fazendo o Alclalum também, né? O Alclalum oposto. Que é o padrão nesses layouts, cara. O pessoal faz muito ó o Alclalum oposto. Fúria já. Bora ver o Lupe. Ele vai limpar aparentemente as duas bestas aqui junto com a águia. Vai subir. E vai... É, talvez ele tente quebrar ali no... Na... Na torre de feitiços. Pra tentar pegar o miolo da vila. Que tem duas multi no meio. Bom que ele vai matar o castelo longe da... Da ação do monólito. Deixou invisível pra Rainha rodar pro lado certo. Pra que agora tem uma besta na fúria, né? Nossa, mano. O castelo saiu na fúria, véi. Meu Deus, véi. Nossa, a caçadora na fúria quase acabou com a Rainha, véi. Mas tá safe. Conseguiu salvar essa parte. Só que teve que desperdiçar o poder da Rainha. A fúria tá muito roubada. Nossa, a fúria tá muito roubada, mano. Ó. E agora ele vai quebrar aparentemente... Eu acho que ele não quebra na torre do Mag. Ele deve quebrar... Talvez na torre do... De feitiço ali. Porque a Rainha volta e ele consegue pegar as duas multi. Vamos ver. Ele... Ele até deu um pouco de sorte, mano. Que ele quase perdeu a Rainha ali, mano. Naquela fúria. Ele tá com dois QMs. Acho que ele vai quebrar na torre de feitiço. É o que tá aparecendo, véi. Soltou já a heroína. Ele tá com o blimp. Aparentemente ele vai blimpar o CV aqui, ó. Soltou dois QM. Safe. Fúria. Congelou o monólito. Quebrou. Aqui ele tem acesso às duas TI do meio. O problema é que... Ele não tem o poder da Rainha, né? Ó. A heroína tá pegando uma das TIs e... Ah, tá, ó. Exatamente. Ele dropou com o blimp porque... Tem aquela multi... Na lateral do CV. Aí fica um pouco puxado, tá? A Rainha tá vindo por aqui. Será que a Rainha aguenta a Rainha? Não. Nossa, aqui acabou que não aguentou a Rainha, véi. E vai faltar o poder da Rainha. Nossa, se ele tem o poder da Rainha, ele teria dado PT. Vai faltar, realmente. É, vai faltar porque ele ia ter pego a Rainha e ia ter pego aquele Disseminador, ó. Foi exatamente isso que faltou. Aquela parte do Castelo. O Castelo tendo saído na Fúria e forçou o poder da Rainha. Ele quase fechou aqui, mano. Mas vai ficar meio que no talo, ó. E quem tem pra atacar ainda... Do navio é o Klaus. Tem o Klaus e o Celinha ainda por último. Vamos ver? 9x9 com esse resultado aí do looping, Mari. É, tá 9x9, mano. Tem Klaus e Celinha. Nossa, tá bem equilibrada essa guerra, galera. É, tá, 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 mostra essa guerra aí. O looping vai dar uns 80 e pouco. Aparentemente, os jogadores estão um pouco ali nervosos. Muitos ataques batendo na trave, né? Sobre só um compartimento aí restante. Poucos PTs. A guerra começou muito quente, um PT pra cada lado. Depois deu uma esfriada. 9x9, vamos ver quem leva a melhor, Mari. É, sim, sim. Foi 87. Esse ataque do looping foi muito por conta da Fúria ali. Fúria em cima da caçadora, forçou o poder da rainha. Nossa, o Klaus tá onde, mãe? O Klaus numa sauna, véi? O que é isso, véi? Tá no porão, pô, tudo escuro, ó. Eu acho que ele acendeu o Nargas. O louco. Vamos ver. Vai lá, vai lá. Boa, clã. O ataque do Klaus, se PTsar, vitória pra equipe aí da nave. Ele vem de Fulalum por aqui. Iniciou o ataque com o Yeti fazendo o afinilamento. Dropou o Rei Arranharqueira pela direita. Yetinho finalizou ali a Torre do Mago. Galera, chegando agora, bom dia pra todos vocês. Sábado aqui com aquecimento pro Mundial. Ele usa um super quebra-muro, quebra o muro. Dropou o lança-troncos ali na quina. O Klaus valendo a vaga, valendo o avanço. Se PTsar, garante a vitória pra equipe da nave. Se der feio, abre margem aí pra que o Celinho possa vencer essa guerra, né? Ajudar a sua equipe a vencer essa guerra. Lança-tronco junto da campeã real da Azul, pelo amor de Deus! Ó, o tornado foi desarmado. A Fênix tá ajudando a Rainha Arqueira a pegar ali a Águia. Castelo de Clã saiu, Castelo de Dano, Balão, Foguete com um super servo. Usa a invisibilidade pra cima da campeã real aqui o Klaus. Deixou a sua novinha invisível. Isso possibilita com que ela pegue a Rainha do Patolino. Gastou a habilidade da sua Rainha Atacante lá em cima. Vem o drop aí do Klaus. Aqui por baixo. Vem com o Lava Round. Vem com seus balões. Centro de Vila tá ativo. Ele gelou, se vê, com a Torre da Invisibilidade. A Torre da Invisibilidade, ela tá carregando, véi. Ela tá subindo ali o feitiço. O Guardião tá naquela acompanhada. Ele gelou de novo. Mais balões pela esquerda aqui. Em 1 minuto 40, gastou a habilidade do Grande Guardião. Acelerou seus balões pra tentar sair da explosão do centro de Vila. Tem caçadoras imortais pegando a campeã real do Patolino. Vem a cura do Klaus. Klaus, ele que é o melhor jogador do mundo de Clash of Clans. No seu hit, os balões se dividem. Balões pra cima do monólito. Balões chegando até a multa. Ele tem 7. Nossa, esse cameraman tá de graça, véi. Dá zoom, cara. Pelo amor de Deus. Ó, vem a Fúria. Gastou mais um gelo. Dropou mais balões. Muita Tesla lá em cima. E aqui, Mari. Aqui é vitória pra equipe da nave. Aqui já era, clã. Aqui a nave vence a guerra no percentual. Uma guerra bem equilibrada. Mas mesmo com o PT do Salinho, eles não chegam no percentual da nave. De Mari. É, PT moço aí do Klaus. Ele fez essa variação de entrada com os heróis, junto com o lançador de tronco. Se uma cura, depois que passa do CV ali pra proteger do veneno. Ele faz muito esse tipo de hit. E como ele não usa raio, não usa praticamente nada pra entrada, ele conseguiu passar o carro ali. Com essa variação. E aí já era. É, aí já era. É, não é toa. Mesmo com o PT do Salinho, acabar que o pessoal do Clash Champs perde aí no percentual. Mas tá bom. Valeu, valeu a tentativa. Chegaram até aqui. Garantiram a premiação. É uma pena que caiu logo de cara, assim, né? Nos playoffs. A equipe que tem o Bernal contra a Clash Champs, né? É uma lástima, né Mari? Sim, sim. Acabou que ficou puxado ali. E vamos ver o Salinho. Vamos ver o Salinho. O que que ele consegue puxar aí nesse último ataque? Vamos ver se ele arrumou um ataque de 4 estrelas, Mari. É, quem sabe. É. Sim, sim. Aí, o Salinho, vamos ver. Ele sempre fica pro final aí, faz uma variação diferenciada. E tá... É, tá 12 a 9, não tem como tirar mais o percentual. Vamos ver aqui, ataque do Salinho. Ele tá fazendo o Alkylalum também. 4 Fúria, 3 Gelos, 1 Veneno, 1 Esqueleto e 1 Invisibilidade. Bora ver. Ó o Salinho. Ó o Salinho, tá atacando o celular? Ou não? Não, não, não. Não, tá no iPad. É, ele usa o iPad também. Salinho, monstro. Tá indo lá às 12, mano. Ele vai entrar ali pelo disseminador. Vai pegar a rainha. É. O Salinho já tá putaço. Já tá puta... Putaço, já veio. Ó, ele vai dropar a Fúria aqui. Safe. Ele vai conseguir pegar toda a lateral ali. Tranquilo. Fúria tá limpando essa parte. E o Blimp. E o pessoal do navio veio tudo com 3 Inferno Modo Multi, né? Todas elas. As bases com Inferno Modo Multi na parte central, junto com a Fúria. Pegando todas as 3. Aparentemente foi meio que o meta que eles fizeram aí. Ele vai quebrar lá na quina do... Ali da... Da cabana. Agora aparentemente vai dar o Castelo de Buu agora. Saiu um pouco do Castelo, né? Nossa, só que tá dando uma certa doença. Porque o Castelo acabou vindo na heroína, véi. Jogou mais uma Fúria na Rainha. Essa foi meio estranha. Mas tudo bem. Nossa, só como é que... Ah, tá. Ele tá dropando com o Blimp. Blimp. Caçadora. Safe. Heroína vai lá pro meio. Tranquilo, tá? Esse aí não tem invisibilidade no CV. Então ele consegue pegar de boa. Só o drop tá meio doença, né? Esse aí tá parecido com o ataque que o Picasso fazia antes. É, mas acho que aqui não vai finalizar, não. Tem muita coisa ainda. Ele teria que jogar mais um Kemi e quebrar pra Rainha pegar aquela Multi do meio. Aí talvez desce. Mas aqui... Ó, acabou que a Rainha tá rodando aqui. Não, não. Aqui não vai chegar, não, véi. Só se o Guardião mitar e pegar essa Multi do meio, mano. O problema maior tá sendo essa Multi Central, véi. Será? Não, mas tem o Guard... Ah, não, não. Aquela Multi vai... Vai fritar e tem o poder da Rainha. Congelou. Será que o Guardião pega essa Multi? Acho que não, véi. Não sei. Ele congelou o construtor também. Ele conseguiu quebrar lá pra Rainha tentar pegar aquela Multi. Será que vai dar PT a esquina? Não sei. A Rainha tá... É PT, eu acho, mano. Tem a Fênix. A Multi tá com pouca vida. Ah, eu não consigo quebrar lá no miolo, véi. Vai ser 99, talvez. Talvez a Fênix consiga finalizar aquela Multi, véi. É PT ainda, véi? Nossa, é PT? É PT, véi. PT, literalmente na... Ih, a Fênix morreu, véi. A Fênix morreu? Ah, nossa, mano. Não, mas acho que dá ainda. Dá ainda, dá ainda. Será que dá tempo? Sim. Ó o tempo, 5 segundos dá. Dá tempo, dá tempo. É um hit. Dois hits da Queen. Pegou a Torre Inferno. Fechou no cálculo, mano. Foi 12 a 12 a guerra ainda, véi. Um PT na fúria, né, Mari? Literalmente. Já não dava mais pra ganhar a guerra. Sim, sim. Acabou que o percentual ficou pro... Pra navia aí. Mas o Seren conseguiu dar aquele PTzinho dele no final. É, foi alguns detalhes ali, né? Alguns detalhes ali que acabaram custando aí. O pessoal do Clash Champs, 12 a 12. E o Seren fez um hit bem diferenciado, né? Dropou por um lado, entrou pelo outro. Nível extremo. Ele fez um walk de muito valor, né? Levou meia vila. Literalmente. Só naquele walk lá. Boas quebras de muro. E temos aí os detalhes dessa guerra. Ó, 12 a 12. Vitória no percentual pra navia. 91.8 pra eles. 89.8 pra equipe da Clash Champs. 2% a diferença, né? Vezes 5 aí dá 10%, Mari. Então foi isso daí, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Só lembrando, quem quiser me acompanha no Brawl Stars do Clash Mini. Vou deixar o link aqui em cima. Você pode escrever no meu canal secundário. Pra dar aquela fortalecida. Tá também meu código. Meu código marinal. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. E também, né? Se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.